Uma pesquisa recente de RH revelou que no Brasil, 46% dos trabalhadores estão estressados, 25% tristes e 18% com raiva. Além disso, as patologias relacionadas ao esgotamento e insatisfação no trabalho têm piorado ao longo dos anos. De acordo com o levantamento do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, o número anual de afastamentos por burnout aumentaram em quase 1.000% em uma década. É muita coisa, hein? Condições precárias, capitalismo, algumas relações entre o empregador e o funcionário podem estar entre as causas dessa realidade. Mas o que, de fato, tem deixado o trabalhador tão insatisfeito? Para a gente discutir o assunto, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga clínica e especialista em RH, Luciane Vecchio. Seja muito bem-vinda, Luciane, à nossa casa. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. É um prazer em você ver aqui. Boa tarde. Quando eu vi essa pesquisa, eu fiquei pensando, estressado, ok. A gente até acaba aceitando, embora esteja errado, né? Porque a gente tem essa coisa de trabalhar demais, enfim. Mas quando eu vi triste e raiva... Raiva me pegou ali, viu, Biane? Eu acho que o triste me pegou mais. Raiva é que... Raiva é... Já passou da tristeza, é aquela coisa... E se juntar tudo, pior ainda. Então, é isso que eu pensei. Imagina isso tudo junto, né? Eu vi a lista, o Brasil está em quarto em relação à tristeza e à raiva. Então, eu acho que é muito triste ver tudo isso, não é? Dá muita raiva. É, dá muita raiva. Por que que isso acontece? O que que tem acontecido para as pessoas, de repente, estarem, assim, tão doentes dessa forma mental mesmo? Nós estamos com um mercado de trabalho, no geral, adoecido. Então, quais têm sido os principais motivos? Os que encabeçam a lista. Então, desde relações tóxicas, então, lideranças tóxicas, e aqui eu não vou demonizar, né, os líderes, porque eles também, muitas vezes, não recebem suporte, até falta de reconhecimento. Então, a empresa, às vezes, ela acaba vendo a saúde mental, vendo programas de saúde mental como uma falta, como um dispor de dinheiro, quando, na verdade, é um investimento. Por quê? Os resultados são feitos por pessoas. São as pessoas que geram os resultados. Então, quando eu não sou reconhecido, ou quando eu tenho um ambiente muito competitivo, um ambiente tóxico, um ambiente em que eu não posso confiar em quem está do lado, é muito complicado. Se vocês não puderem confiar um no outro aqui ao longo do programa, como é que fica? Estressante, né? Fica triste. Fica triste. E aí, acaba que a própria pessoa, às vezes, se culpa, ela não leva isso adiante, ela não vai buscar um tratamento até por medo de ser demitida. Então, nós vamos ver as pessoas se isso não for investido rapidamente em saúde mental adoecidas. Sabe que na época dos nossos pais, né? Eles tinham um emprego, um trabalho, que eles cumpriam o seu horário de trabalho normalmente, iam para casa, tinha aquela vida um pouco mais regrada. Hoje em dia, é muito complicado. Às vezes, a pessoa pergunta para mim assim, você faz o programa e mais o quê? Eu falo, achete, como mais o quê? Eu faço o programa, né? Parece que a gente é cobrado hoje para poder fazer mais coisas. Sem dúvida. Isso é terrível também, doutor. Isso prejudica muito a gente no nosso dia a dia. E é algo que, aliado à cobrança, é a tela, né? O celular. Então, na época dos nossos pais, eu me lembro bem, minha mãe chegava em casa, o trabalho, claro, tem o trabalho de casa, não podemos dizer que não, mas o trabalho acabava, porque ela não era cobrada num WhatsApp, numa rede social. O que acontece agora é que as pessoas, além de terem que gerar cada dia mais resultados, desenvolver mais competências, elas ainda têm praticamente a sensação de estar 24 horas por dia ligadas. E se a gente pensar nos modelos híbrido, os modelos home office, eu tenho uma paciente que eu atendi esses dias e ela me disse, eu trabalho das 6 às 11 em casa. É muita coisa. Ela, eu trabalho muito mais, eu quero voltar para o escritório. E eu acho que as pessoas também têm sentido algo de ameaçado, sabe? As pessoas estão ameaçadas. Eu preciso desse trabalho, eu tenho que fazer exatamente isso, mesmo que isso vá contra, de repente, o que eu acredito, o que eu acho que é certo, porque eu escuto toda hora de, ó, tem gente querendo trabalho, tem gente que está precisando mais, né? E a gente escuta muito isso das pessoas. Eu acho que essa coisa de você ameaçar também faz uma muvuca na cabeça de cada um, que é complicado, né? E, às vezes, até visto como preguiçoso. Exato. Você não está desempenhando como desempenhou, porque é preguiçoso, porque é preguiçosa. Eu até falei das mulheres agora há pouco, né? As mulheres têm jornadas duplas, tripas. Claro, nós sabemos que hoje em dia os homens também ajudam, mas, às vezes, o casal está trabalhando, pensando em São Paulo, capital, rodando aí, às vezes, muitos quilômetros e tendo um deslocamento, um tempo de deslocamento muito grande. Então, nós precisamos pensar em alternativas. Não tem como achar que, em algum momento, isso não vai ir piorando. Não dá para pensar assim. Boa. A gente tem um depoimento aqui de uma pessoa que chegou nesse estágio. Vamos assistir. Olá, meu nome é Cristiane. Tenho 33 anos. Desses 33 a 10, sou empreendedora. Minha vida profissional começou aos 18 anos. Dos 18 aos 24, tive seis empregos. Desses seis trabalhos CLT, eu nunca fui demitida de nenhum deles, mas o que realmente acontecia é que eu não me sentia realizada, feliz em nenhum deles. Então, eu logo ia em busca de outra oportunidade, mas que nunca me satisfazia. Então, cheguei a trabalhar como secretária de imobiliária atendente da companhia de água da minha cidade até suporte ao usuário de TI. Nesse último trabalho, foi o que eu fiquei por mais tempo, foram dois anos, eu gostava dos meus colegas, gostava do ambiente, só que, com o passar do tempo, o salário começou a me incomodar. Eu achava que merecia ganhar mais pela minha formação, por todo o conhecimento que eu tinha. Levei a um superior que analisou e deu um aumento irrisório. Com o passar do tempo, o estresse foi me adoecendo até que chegou um momento que tive que ficar afastada 45 dias. Então, quando eu retornei, decidi pedir demissão, virar empreendedora, não estava em nenhum momento dos meus planos. Até então, na minha mente, eu tinha sido orientada pela escola, faculdade, a sempre procurar trabalho, sempre trabalhar para alguém, mas tomei a decisão de montar o meu próprio negócio sem perspectiva de dar certo. E foi aí que me tornei empreendedora. Fiquei nove anos com a minha loja de acessórios femininos, mas como toda profissão tem o seu bônus e o seu ônus, depois de um assalto, coloquei fim nesse ciclo e há um ano mudei totalmente de profissão, mas continuo sendo empreendedora. Hoje trabalho com design gráfico e social media. Ser CLT, teoricamente, temos mais segurança do que o empreendedorismo, que traz mais riscos, mas hoje não trocaria o empreendedorismo pela liberdade que ele me dá de poder cuidar melhor da minha saúde e poder estar mais tempo com a minha família. E o que é interessante que ela falou ali e que é verdade, a gente sabe que o trabalho é desafiador. A gente sabe que tem o ônus e que tem o bônus. O problema não é esse, é quando isso ultrapassa. Eu estava assistindo uma entrevista do Justus e eu achei incrível o que ele disse, que ele gosta, às vezes, de conversar mais com um funcionário que está saindo da empresa do que quem está entrando. Porque quando ele fala com um funcionário que está sendo demitido ou que pediu demissão, principalmente, ele consegue entender se a empresa dele está realmente seguindo os padrões que ele esperava. Porque, às vezes, eu tenho um bom funcionário e ele está indo embora. Por quê? Algo neste processo está errado. Então, assim, ele está insatisfeito? Será que é o salário? Será que é uma relação? Será que o chefe? Então, eu achei isso incrível quando ele disse. Porque aí ele consegue identificar se a empresa dele realmente está seguindo o que ele esperava que ela seguisse. Você acha que falta um pouco disso também? Dessa coisa do diretor da empresa estar mais próximo dos funcionários ou de observar algumas situações para que isso não aconteça de repente? Totalmente. Eu creio que as pessoas precisam, dentro da empresa, ter liberdade para conversar com seus líderes. Os líderes terem liberdade para conversar com os líderes deles. e eu achei essa ideia fantástica. Eu já tinha ouvido isso e eu falei mas tinha que partir dele. Por quê? Se a gente entender que aquela pessoa que está saindo ela meio que não está muito preocupada ela vai falar as verdades e às vezes não é só coisas ruins que aconteceram mas ela vai dar dicas de melhoria. O que é essencial para quê? Para criar programas que tenham a ver com colaborador. Gente, eu não tenho nada contra tobogã e piscina de bolinha. Mas empresa que tem tobogã e piscina de bolinha os colaboradores queriam tobogã e piscina de bolinha? Será que eles não queriam uma coisa que a gente não entendeu porque não perguntou? Perguntar não ofende vamos perguntar vamos tentar entender. Então esse papel do líder realmente estar aberto e isso não ser visto como uma ameaça é muito importante. E algo complementando aqui ela é empreendedora agora eu sou uma empreendedora mas eu já tive a beira do burnout. Por quê? Porque até como psicóloga trabalhando em várias frentes você começa a cuidar de todo mundo esquece de você. E o empreendedorismo ele tem isso começou cedo terminou não tem sábado não tem domingo então eu tive que criar mecanismos para falar opa eu estou num pré-bana eu preciso descansar também preciso de férias também preciso também cuidar de mim. A gente vai e não percebe às vezes até por questões financeiras e cada caso é um caso não dá para a mesma resposta para todo mundo. você sabe que na hotelaria é muito comum isso aí a gente todo líder recebia todo colaborador recebia um formulário que você precisava preencher falando do seu líder a respeito do seu líder e funcionava porque o importante não é isso às vezes vem aqui falar comigo mas tem que funcionar esse retorno que o colaborador dá para você que ele foi mandado embora isso precisa realmente funcionar e sempre a gente ia conversar com o Sr. Drench no hotel sempre que era o gerente geral quando alguém pedia demissário a mesma coisa o mesmo processo e funcionava porque os líderes tinham um pouco de receio um pouco de medo quando esse formulário caia na mão da galera todo mundo tinha medo o importante é isso também foi o que você falou da piscina de bolinha adianta ter tudo isso mas não colocar em prática e não funcionar então o papel da empresa é fundamental para que isso aconteça ou até faço uma entrevista de desligamento pego aquele formulário guardo em algum lugar seja online ou não e acabou não, peraí o que eu estou fazendo com este formulário o que eu estou fazendo às vezes a pessoa que sai ela fala algo nossa a empresa nunca tinha pensado é precioso agora eu preciso perder um colaborador será que eu não posso falar com ele num momento e tornar isso descontraído porque também um formular ai meu Deus alguém vai ver eu não vou colocar tudo o que eu penso então fazer disso pode parecer utópico mas eu conheço empresas que tem esse pensamento clientes meus que tem esse pensamento a empresa cuida a empresa investe desenvolve as pessoas os líderes são treinados a perceber acho que essa pessoa não está bem sintomas que vão aparecendo precisamos ter um olhar para isso o burnout por exemplo é um pré-burnout como eu falei mas você já pode estar no meio disso com uma série de sintomas muito graves e que incapacitam então e que são inclusive ontem a pauta foi doenças intestinais algo assim a grosso modo e se você pensar que o quanto as pessoas tem doenças intestinais que não imaginam que é um sintoma pré-burnout que é um sintoma de burnout ou de um estresse ou de uma fagdiga crônica e os líderes não são malvadões como eu disse as vezes eles não estão capacitados para identificar poxa bi hoje está essa semana ela não está muito bem será que aconteceu alguma coisa é importante essa proximidade sentir o apoio sentir dias de folga e algo que a própria pessoa também tem que ter controle que é a sua jornada sabe é legal e eu vou fazer umas horas extras aqui de vez em quando jornadas que são muito extensas gente a pessoa não tem vida não tem como e ela não consegue nem render ela não consegue render a gente tem mais um depoimento vamos assistir Olá meu nome é Paula Scherer eu sou de Zapiranga Rio Grande do Sul e hoje eu vim compartilhar um pouquinho da minha história com vocês eu sou uma ex-professora que abandonou dois concursos públicos depois de 18 anos de profissão para buscar liberdade e qualidade de vida através do digital eu tenho dois filhos um com 7 anos e outro com 4 anos e principalmente depois da maternidade eu comecei a reorganizar as minhas prioridades de vida e foi aí que eu percebi que aquilo que eu fazia já não brilhava mais o meu olho e me afastava cada dia a mais daquela realidade que eu sonhava viver eu trabalhava em torno de 60 horas semanais não tinha tempo para minha família e no final das contas eu me sentia um ratinho numa rodinha de laboratório correndo esses 18 anos sem sair do lugar foi aí que eu comecei a pesquisar outras formas de trabalho além das tradicionais onde eu tivesse mais liberdade e mais tempo principalmente para os meus filhos e eu descobri o marketing digital fiz um curso e foi aí que eu descobri que poder trabalhar de casa ou de qualquer lugar do mundo porque a minha ferramenta de trabalho é o meu celular que me acompanha em todos os lugares era muito mais simples do que eu imaginava eu já trabalho há mais de 24 anos eu iniciei realmente muito novinha mas foi somente há dois anos que eu conquistei minha liberdade financeira geográfica de tempo e hoje eu ensino outras pessoas também a iniciarem do absoluto zero nesse mercado que transformou minha vida e transforma milhares de vidas todos os dias então eu estou aqui para te dizer que se de repente hoje tu está insatisfeito com o que faz a tua realidade atual não define o teu destino final sempre dá tempo de mudar a rota e buscar aquilo que realmente te preencha e te faça feliz muito legal o que a Paola disse porque eu acho que é o maior receio de todo mundo mas eu preciso disso o que a gente poderia de dar dicas para as pessoas que estão em casa para identificar de que de repente aquilo não está tão bem e o que a gente pode fazer para ter uma reviravolta até mesmo de comportamento ok para isso não me machucar mais a minha postura tem que ser essa por exemplo temos algumas respostas para essa pergunta tanto a gente pensar bom eu quero continuar nesse emprego eu quero continuar fazendo isso que estratégias que eu vou criar para isso não me incomodar mais porque o trabalho ele tem um papel muito importante na vida das pessoas então a gente precisa tomar cuidado para a nossa identidade no seu nosso trabalho eu não sou a psicóloga eu sou a Luciane eu tenho outras milhares de coisas que envolvem ser psicóloga então é um erro muito comum creio dá para chamar de erro é a pessoa entender que aquilo é a vida dela se ela for demitida ela perdeu algo ou ela perdeu a própria vida não é assim então existe um limite eu continuo produzindo aqui fazendo com que isso não interfira mais e aí é entender o meu propósito a forma com a qual eu levo aquilo e por que eu faço aquilo o autoconhecimento eu vou ter que passar pelo autoconhecimento puxar a sardinha para a psicologia existe uma outra coisa e essas duas moças corajosas mostram isso para a gente que é é possível e não é só esperar da empresa uma atitude poxa eu também sou o protagonista da minha carreira como eu posso fazer isso diferente veja deixar dois concursos no nosso tempo no nosso tempo o concurso foi o que era aquela coisa o seu primo toca guitarra mas o outro primo é concursado não era assim então a gente tem que entender o que que poxa tem que ter coragem mas por favor não é só coragem tem que ter planejamento com certeza então eu preciso olhar o cenário e uma coisa que quem quer empreender não faz é conversar com outras pessoas então outros designers no caso dela fazer o tal do benchmark eu acho que o pior não é nem não conversar é não escutar a experiência do outro porque as vezes o outro fala assim não vai por esse caminho a pessoa vai ele quer jogar água no meu chope certeza que ele quer vão ter inveja é isso que a gente restaurante sempre bate nessa tecla escute a pessoa que se deu bem escute a pessoa que se deu mal tem que escutar e seguir aquele conselho acho que o mais difícil é isso a pessoa abrir mão da sua ideia e falar assim cara eu vou escutar o conselho dessa pessoa difícil isso né doutora o empreendedor ele é obstinado que é excelente porém tem que tomar cuidado pra não sair fazendo simplesmente eu tenho certeza que ela teve um bom planejamento uma organização ela estudou o mercado gente não é impossível empreender então a gente fala as vezes só pensando só no CLT em doenças mentais ou a infelicidade a raiva só nesse sentido não empreendedores que foram empreender errado é muito triste a pessoa quando ela para e fala me arrependi e as vezes ela fala realmente perdi tudo perdi tudo dinheiro exato dinheiro investido doutora você é muito maravilhosa ótimo muito bom doutora volte mais por favor acho que a gente precisa falar muito sobre esse assunto em vários sentidos né e essa nossa dependência precisa melhorar o foco de tudo isso mesmo seja muito bem vinda outras vezes a gente já te espera espero que você tenha gostado muito bom você de casa aproveita porque a doutora tem um site www.lucianevecchio consultoria está aparecendo consultora está aparecendo para você na tela .com.br Lu beijo beijo é meu